Um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe Pensador, que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu O universo, meu filho, tem o tamanho do seu mundo Perturbada, ela novamente indagou Que tamanho tem o meu mundo? O pensador respondeu Tem o tamanho dos seus sonhos Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena Suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos Sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil Os sonhos regam a existência com sentido A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis Faz dos idosos jovens E a ausência deles transforma milionários em mendigos Faz dos jovens idosos Os sonhos trazem saúde para a emoção Equipam o frágil para ser autor da sua história Fazem os tímidos terem golpes de ousadia E os derrotados serem construtores de oportunidades Portanto, nunca deixe de sonhar Acombreteu Acombreteu